Por que eu preciso te falar da importância da castração? Ela vai te ajudar a eliminar um potente gatilho de crise na vida da tua alérgica. Então o que é o CIL? O CIL é um gatilho fisiológico, porque ele tá ali, o momento reprodutivo vai acontecer em momentos na vida dessa cadela, desde a puberdade até chegar na melhor idade, e vai acompanhá-la. Então ele é um gatilho previsível, inclusive. O que vai acontecer de maneira periódica? O tutor, ele normalmente não tá ligado na periodicidade do momento reprodutivo dessas cadelas. Ele geralmente é pego no susto, principalmente se for o primeiro animalzinho, ou realmente não tem uma rotina de observação em cima do animal. E isso é um problema. Não conhecer o que funciona um período de CIL vai te atrapalhar em entender quando ela entra ou quando ela sai de crise, porque o CIL é um gatilho. E é justamente por isso que tanto se fala que castração é a solução.